Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre o deboche do Lula na questão do Sérgio Moro. Vocês lembram? A Polícia Federal desbaratou uma quadrilha que queria sequestrar e talvez assassinar o Sérgio Moro e familiares dele, bem como outras figuras públicas no Brasil por conta de vingança de facção e coisa e tal. E o Lula parece que sentiu, porque isso aconteceu um dia depois do Lula ter falado que o objetivo dele é vingança, que ele não vai sossegar enquanto não fizer alguma coisa com o Moro e coisa e tal. Vamos entender esse assunto porque o Lula está dizendo que foi armação do Moro essa coisa. Como? O Moro não tem controle sobre a Polícia Federal, mas vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Diálogo Cabuloso, Indy, Insegura e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, há dois dias atrás o Lula falou numa entrevista para o Brasil 247 que quando estava na cadeia o que ele sonhava era em fuder o Moro, que ele só vai estar bem quando ele fuder o Moro. E tudo leva a crer que ele se candidatou, virou presidente exatamente com esse objetivo, de fuder não apenas o Moro, como toda a população brasileira. Porque, afinal, não foi só o Moro que condenou o Lula pelos roubos e a corrupção da era Lula. Todo o Brasil condenou o Lula por isso. Era óbvio, o cara tinha que estar na cadeia. Por algum motivo, que eu não consigo entender até hoje, algumas pessoas tiveram a coragem de votar nesse crápula. Eu não consigo entender ainda, não me passa na cabeça como uma pessoa vota no Lula no Brasil. Mas, enfim, votaram, o cara foi eleito e, lógico, o interesse dele agora é se vingar. Está mais do que claro. No dia seguinte, a polícia deflagra uma operação para desbaratar uma quadrilha de criminosos que planejava exatamente matar o Moro ou sequestrar, não se sabe, né? A gente vai falar mais adiante do que eles já identificaram dessa quadrilha e coisa e tal. E aí, bom, a primeira coisa que muita gente falou, o próprio pessoal do PT falou assim, não, por quê? Está vendo? Foi a polícia federal do Lula que desbaratou a quadrilha, então está protegendo o Moro. Lorota, peraí, que negócio é esse? A polícia federal era para ser isenta, é um órgão de Estado, não é um órgão de governo a polícia federal. A polícia federal e a justiça como um todo, ela investiga e pune crimes e previne crimes independente de quem esteja no governo. Inclusive, criticaram muito o Bolsonaro porque a polícia federal supostamente estaria ajudando, o Bolsonaro estaria interferindo na polícia federal. Peraí, se foi o Lula que mandou a polícia proteger o Moro, então o Lula está interferindo na polícia federal. Eu quero ver se o pessoal da Globo vai começar a levantar essa coisa, né? Porque o pessoal do PT estava todo mundo falando aí. Não, porque o Lula mandou a polícia federal proteger o Moro e coisa assim, não é porcaria nenhuma. O Lula não tem esse poder. E se fez isso, é crime de responsabilidade. Ele não pode interferir na polícia federal, né? E, de novo, hoje, no dia 23, nessa quinta-feira, lá em Itaguaí, ele afirmou em tom jocoso que as ameaças investigadas pela polícia federal e coisa tal podem ser armação do Moro. Peraí, de novo, ele está interferindo na polícia. Perceba que ele está criticando o trabalho da polícia. Isso é uma forma de interferência séria, inclusive. Ele está dizendo que não, que é visível que foi armação do Moro, não sei o que lá. Olha a situação que o cara está criando, né? Ele está criticando a polícia federal por ter feito essa operação. Que, de novo, não era uma operação feita às pressas ali. Era alguma coisa que já existia há mais tempo, né? Será que o que a gente está vendo é um embate? Será que o Lula está chateado porque a polícia justamente frustrou os planos dos amiguinhos dele, dos cupinchas dele, de fazerem alguma coisa contra o Moro, né? Eu não sei. Eu não tenho elemento nenhum para afirmar isso. Mas é o que eu digo para vocês. Fica muito suspeito essa coisa ter acontecido dessa forma. Você ter tido o Lula dando uma declaração dessa, de que quer foder o Moro, e logo em seguida uma operação da PM. É óbvio que a operação da PM... Não dá tempo de você preparar uma operação da PM em um dia. Não é assim. Essa coisa envolve planejamento, comprar passagem para delegado, preparar um monte de pedido de busca e apreensão. Então essas coisas não são assim. Essa operação já estava para acontecer de qualquer forma. O que fica suspeita agora é que, se não é um embate das duas coisas aqui, o Lula não queria que essa operação acontecesse justamente porque eu não sei, né? Por que ele não quer que a operação aconteça, né? Por que ele não gostaria que a operação acontecesse, né? Sei lá. A gente pode inferir que é por causa do pedido dele de foder o Moro, ou vontade dele de foder o Moro. Será que é isso? Não sei, né? Então, uma situação realmente complicada, mais um crime de responsabilidade aqui. Ao contrário de Bolsonaro, que nunca interferiu na Polícia Federal, investigaram, 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 não acharam nada. No final das contas, agora, o Lula sim está fazendo isso. É o que eu falo. A esquerda acusa os outros das coisas que ela faz, né? De qualquer forma, por qualquer lado que você veja, essa situação ficou muito feia para o Lula. O que tem crime de responsabilidade aqui tem, já teve até pedido de impeachment em cima disso daí. E não tenha dúvida, isso é, com certeza, uma quebra de decoro. Isso daí é motivo para crime de responsabilidade, sim. O impeachment tem condições de prosperar agora, neste momento? Eu ainda acho cedo. Mas eu acho que já dá para começar a pensar nisso daí. Dependendo da situação econômica, porque o que eu falo é isso. Em tese, o impeachment é só um instrumento jurídico. Já tem o crime de responsabilidade? Já tem. Mas tem que ter a condição política. O Brasil tem que estar na merda para isso acontecer. A verdade é essa. Todas as vezes que o impeachment andou aqui no Brasil é porque a situação econômica estava muito séria. E a única forma que o pessoal via para resolver a situação econômica era tirar o presidente. Eu não duvido nada que o Lula rapidamente vai estar nessa situação. Enfim, até o pessoal da Globo, o pessoal aliado do Lula, concorda que ele fez um gol contra. É muito engraçado, né? Se fosse Bolsonaro, não é um crime. Prendam Bolsonaro imediatamente. Ele cometeu um crime. Ah, não, o Lula fez um gol contra. Não, foi um gol contra, entendeu? Ele não queria falar besteira. Ele falou besteira sem querer. Putz, que sacanagem, né? Então, aqui, segundo... Mas isso mostra que até os aliados do Lula perceberam que ele fez merda. Ele cometeu crime de responsabilidade. fez gol contra ao levantar a suspeita sobre Moro após a operação da PF. Na minha visão, ele já fez o gol contra ou já fez a goleada contra, o 7x1 contra na entrevista que ele deu ao Brasil 247, né? Você ter um presidente que tem a motivação da vingança é uma coisa absurda isso, né? Mesmo o pessoal que votou no Lula, as pessoas desmioladas que votaram no Lula, eu imagino, tinham por opção que ele... Eu tinha uma perspectiva de que ele fosse governar o país, não que ele fosse basear um projeto de vingança pessoal nisso daí, né? E daí, a goleada... É goleada contra, atrás de goleada contra... E como a gente sabe, como o próprio Moro falou, né? Tá muito claro esse interesse do Lula em se envingar do país pelas próprias ações que ele tá tomando. Ele tá tomando a ação de regredir o país pra anos atrás, pra 20 anos atrás, acabar com todos os controles contra a corrupção, políticas econômicas suicidas pra economia, ou seja, o Lula quer mesmo se vingar. Mas não é só do Moro, não. Ele quer fuder o povo brasileiro como um todo. Ele tá trabalhando pra isso. Não é sem querer que ele tá ferrando a economia, não. É de propósito, né? Enfim, a Glaze ainda saiu pra ajudar o Lula. Você sabe, a Glaze é porta-voz do Lula. Ah, o Moro quer se vitimizar. Lula e governo não têm desejo de vingança. O que falou isso não foi a gente. Foi o Lula que falou, que deixou claro que ele tinha desejo de vingança. É verdade. Ele falou isso no contexto do que ele pensava lá atrás. Mas em momento nenhum da entrevista, ele falou, não, depois eu mudei de ideia. Depois eu parei e não tive mais desejo de mudança. Então, se ele falou que ele tava com vontade de fuder o Moro lá atrás e não falou mais nada depois disso, é perfeitamente razoável inferir que ele continua com esse desejo. Que o interesse todo das ações que ele tomou de lá até aqui é esse de vingança, né? E é possível mesmo imaginar isso. Eu falei isso na época da campanha. Votar no Lula é votar pra um cara que vai vir com sangue nos olhos querendo fuder todo mundo. É o que ele tá fazendo exatamente, né? A Glaze já tá chamando o Moro aqui de vitimista e coisa e tal. Agora, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui que é muito importante. Como eu falei no vídeo de ontem, eles podem estar querendo forçar aqui uma terceira via, tá? Eles estão fazendo esse teatro todo com o Moro e o PT exatamente pra tentar forçar uma oposição ao Lula. Hoje, quando você pensa em anti-Lula, o que você pensa? Você pensa no Bolsonaro. O anti-Lula é o Bolsonaro. Eles estão querendo criar aqui. Eles estão querendo criar o anti-Lula Moro. e vão tentar. Certamente vão tentar. Eu acho que não vão conseguir porque falta ao Moro a iniciativa de propor alguma coisa. É igualzinho. As propostas deles são iguaizinhas do Lula. É tudo Estado mais Estado, economia estatizada, estatal, e tudo estatal, e valorizar funcionário público, e esse tipo de coisa. Ou seja, não tem diferença nenhuma do Moro pro Lula em termos de política efetiva. Enfim, essa é a situação aqui. Eu não sei se é isso que estão querendo, mas a impressão que dá é essa. Talvez não o Lula propriamente, não a Glaze propriamente, não o Moro propriamente, mas aquilo que eu falo, aquela elite socialista de Brasília, aquele pessoal do establishment de Brasília que está tentando criar o anti-Lula Moro ao invés de ser o anti-Lula Bolsonaro. Bom, agora outra coisa que dá pra ver é que essa história toda era bem crível mesmo. era uma coisa, o plano que eles derrubaram era um plano significativo. O pessoal do PCC alugou imóveis perto de onde o Moro morava, frequentava, estava vigiando a família dele todo dia pra ver a rotina da família, tinha lugares, fundos falsos, quartos falsos pra poder eventualmente esconder armas ou até esconder uma pessoa, um sequestrado ali. Ou seja, era realmente um plano bem elaborado. Não é uma coisa assim que os policiais inventaram da cabeça deles, não. Ah, talvez tenha um plano e coisa e tal. Não. O que tinha ali era realmente algo bastante elaborado. Foram nove pessoas presas. A Polícia Federal publicou um monte de foto dos materiais apreendidos. realmente havia uma preparação pra um plano desse, né? E o Moro tá querendo leis mais duras pra impedir o crime organizado. Ah, isso aqui não vai passar, não. O Lula nunca que vai querer atacar os cupincha amigo dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.